Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Espero que o som esteja bem bom. Eu não conferi. Se tiver naquele som zoado, paciência. Mas vamos lá. Eu sou o Yokai e esse aqui é mais uma review de anime. É um FD, no caso. O anime em questão é Ranibado. Ranibado é um anime de esporte. Que o esporte, no caso, é o badminton. Badminton, no caso, é brincar de peteca. Com raquetes de... Tênis? Mas improvisadas ou adaptadas para badminton. Então, é um esporte. Tudo aquilo que é competitivo, que tem regras e se estabelece uma arena. E oponentes se tornam um esporte. E badminton quer jogar peteca. É um esporte. E nada contra, na verdade. É genial. Falando do anime em si, né? Para entrar um pouco sobre esse esporte extremamente interessante. E talvez até com muito preconceito dos outros esportes. Eu acho que as pessoas não levam muito a sério. Mas é um esporte de verdade. Eu levo a sério. Esse anime me fez respeitar muito, na verdade. O anime é muito, muito interessante. Ele é um anime de 12 episódios... 13. 13 episódios. E ele foi lançado em 2018. É uma temporada de julho a outubro de 2018. De acordo com o Animelist. Ele tem duas protagonistas principais. São as duas rivais. A Nagisa, a Nagisa, a Nagisa Ragaki e a Ayano Hanesaki. A Nagisa e a Ayano. São duas personagens extremamente interessantes. Muito bem desenvolvidas. Vou falar dos pontos fortes de maneira geral desse anime. Ele desenvolve o esporte. Incrivelmente. Apresenta o badminton de maneira sublime. Ele desenvolve arcos de personagens, sejam os protagonistas, sejam os secundários, muito bem. Desenvolve os conflitos interpessoais, ou seja, os atletos entre os personagens, de maneira sublime. Desenvolve camadas e personalidades densas nos personagens. Ele tem uma utilização muito boa de um traço de fanservice. Um traço de, digamos, feito para fã gostar. Feito para agradar. É uma utilização muito sóbria. Muito respeitosa de um traço que você poderia, a certo sentido, entender como um pouco mais a Gerardo Witch. Porque as meninas são muito encorpadas nesse anime. Em geral. Tira a Ayano, que a Ayano é magrinha. Mas todas as outras. E tira a Ayano também, que eu não lembro o nome agora. Que não está aqui no Marimalist. Mas a Ayano é amiga do grupo delas de badminton. No colegial. Também tem um físico um pouco mais esguio. Mas é um anime incrível em vários sentidos. A trilha sonora é muito boa. A animação é muito boa. O desenvolvimento do, digamos, da espinha dorsal do anime. Do plot principal do anime. É muito bom. As resoluções e conflitos. Tirando uma ou outra resolução. É muito bom. Algumas não são tão boas. Alguns personagens não são tão aprofundados. Algumas coisas ficam meio bambas no anime. Mas são coisas muito desculpáveis. Porque só tem três episódios. Só tem três episódios. E ele faz em três episódios o Inferno e Terra. É muito. Mas muito bom. O anime é de jogadores do colegial. Do segundo, terceiro colegial. A Nagisa e a Ayano. Acho que a Ayano está no primeiro colegial. E a Nagisa, se eu não me engano, no terceiro ou no segundo. Acho que é no segundo. Acho que é no segundo. E daí o que acontece? É o processo de elas terem as competições. Os campeonatos. Como um bom anime de esporte. A Ayano é uma jogadora de badminton extremamente mecânica. Mas uma mecânica extremamente precisa. Leve para passar as imagens para você no Google. Se dá uma olhada enquanto vocês me ouvem. Mas com uma mecânica extremamente precisa. Ela tem uma habilidade no badminton surreal. A Ayano é essa aqui. Ela tem uma habilidade incrível. Ela é tipo aquele tipo de jogador com reflexo. Ela é canhota. Ela tem um reflexo. Ela tem uma habilidade de resposta. Uma habilidade de evolução da peteca absurda. Então ela é meio que um prodígio. Mas ela treina. Logicamente ela foi muito bem treinada. Aliás ela foi treinada a vida inteira pela mãe dela. Que é uma campeã mundial. Dez vezes consecutivas. A mãe dela é uma lenda no badminton. Ou campeã nacional dez vezes consecutivas. Não lembro. Mas ela é uma lenda. Pelo menos no Japão ela é uma lenda. Ela é uma puta esportista. E ela é filha dessa mulher. E a Ayano ela é incrível. A primeira episódio é ela enfrentando a Nagisa. A Nagisa que é a de cabelo curto. Que vocês podem ver aqui do lado dela. É mais encorpado. Como vocês podem ver. Com o uniforme destacando muito bem o corpo. Como eu falei é um anime com um traço mais fanservice. Mas enfim. Ela tem uma partida onde ela vence de zero. Ela ganha de invicto. Quando você não marca ponto. É como é perfect. Ela ganha de perfect da Nagisa. Num jogo de badminton. Duas sessões. São duas sessões de 21 pontos. Ela ganha de perfect. Ela não perde um ponto. Cara ela humilha a Nagisa. Nesse jogo. Destrói. Destrói mesmo. Porque ela é muito boa. Aí o que acontece nesse anime. É o arco de redenção da Nagisa. Evoluindo. Para se tornar uma melhor jogadora. Para se controlar o seu psicológico. A Nagisa é muito boa também. É uma baita jogadora. Ela é mais forte. Ela tem um. Sei lá. Uma estrutura mais masculina. Então ela consegue usar mais força nos golpes dela. Tanto que o smash dela é muito poderoso. Então a pegada é. Desenvolver esse arco principal. Essa espinha dorsal. Que é o conflito. Pessoal. Intersubjetivo. Emocional. Da Ayano. O conflito pessoal. Intersubjetivo. E pessoal. Da Nagisa. A rivalidade das duas. No decorrer do colegial. A Ayano. Ela acaba se transferindo para a escola da Nagisa. Então elas fazem parte do mesmo clube. Do mesmo digamos equipe. Elas estão na mesma equipe. E elas. Enfim. Os altos e baixos da personalidade de ambas. A Nagisa. No conflito dela. Não querer. A Nagisa. Enfim. Traumatizada. Ter perdido. E não querer perder mais. E torturando todo mundo do time. No início do anime. E a Ayano. Odiando o Badminton. Porque ela. Ela literalmente tem um trauma enorme com o Badminton. A mãe dela. A mãe dela é uma desgraçada. A mãe dela. O nome dela é. Deixa eu ver aqui. Vocês vêm comigo também. É a Ushika. A Ushika é uma desgraçada. Ela sabe que a filha dela. Era extremamente dependente dela. E aprendeu a jogar Badminton. Por culpa da influência dela. E ela estava jogando. Para agradar a mãe. Ela percebe isso. O que ela faz? Ela literalmente. Quando a filha perde. Numa partida. Onde ela estava em desvantagem. Por causa que ela estava fraca. Ela estava doente. Ela abandona a filha. Depois dessa partida. E vai para o exterior. E some. E deixa a filha dela com os vós. Alguma coisa do gênero. Ela abandona a filha. A Ayano. Traumatiza. Assim. No último fio de cabelo. Ela arrebenta com a filha. Dá para você perceber a dor. E a agonia da Ayano. O anime inteiro. Ela é tipo. Ela é um tipo de vilão. Na verdade. A Ayano. Ela se torna uma espécie. Protagonista vilanesco. Ela não é uma pessoa agradável. Ela é uma menina horrível. Ela é repulsiva. Ela é arrogante ao extremo. Ela é egocêntrica ao extremo. Ela é nojenta. Mas ela tem esse conflito inicial. Ela tem uma dupla personalidade. Uma personalidade fofinha. Que é tipo. Ah. Eu sou uma menina normal. Tal e tal. E uma personalidade desgraçada. Onde ela faz. Assim. Tipo. É tipo vilão mesmo. E é tipo. Eu já falei uma vez. Com uns colegas. Que dá para você fazer uma estola. Com o protagonista sendo vilão. É. E sendo protagonista ao mesmo tempo. Então. Ser o antagonista. E o protagonista ao mesmo tempo. É verdade. Antagonizar. E ser o protagonista. A Ayano. Ela é antagonista. E protagonista. Por que ela é antagonista e protagonista? Porque ela é a estrela do anime. E ela é a própria inimiga de si mesma. Mas ela não é a própria inimiga de si mesma. Ela é a personagem mais desgraçada. Que tem no anime inteiro. Ela destrói. As adversárias. Porque ela é um robô. E ela tem um puta de um trauma. Um puta de um conflito. O diabo é de mito. Ela joga literalmente. De maneira vazia. Ela parece um monstro. Jogando. Os olhos de direção. O diretor mostra. Os olhos completamente vazios. E a construção. E a humanização. Da Ayano. Da Ayano. Da Ayano. É incrível. É incrível. É um puta arco de personagem. Um puta arco de personagem. Literalmente. Um dos melhores arcos de personagem. Que eu já vi nos últimos tempos. E também tem o arco da Nagisa. Que é o desenvolvimento. A superação dela física. A superação emocional. Do trauma que ela teve. Ao perder de zero. De perfect. Para Ayano. E também. De ela lidar com o corpo dela. De ela estar com um problema no joelho. De ela estar com a amiga dela ali também. Que está terminando no colegial. Que não é muito boa. Que sabe que vai. Entre aspas. Perder no campeonato. Esse campeonato. O anime. Ele é muito centrado. Ele literalmente é intercolegial. É de uma região. Nem é intercolegial do país inteiro. É intercolegial de uma região específica. Por exemplo. A região metropolitana de Tóquio. Provavelmente. Então tem as escolas ali da região. Ele se enfrenta. O anime se dá. Exatamente nesse pequeno momento. Nesse pequeno gap. Do começo ao fim. De uma sessão. De enfrentamento. Intercolegial. De uma região específica do Japão. O anime. Ele não vai muito mais longe do que isso. A batalha final. As duas vencedoras. As duas finalistas. Dessa. Primeiro intercolegial. Primeiro intercolegial. Primeira fase de intercolegial. Que por acaso. Acaba sendo a Ayano. E a Nagisa. Que são as duas rivais. Da mesma escola. Que acabam ficando em primeira e segunda. Aí a batalha final. É. Para garantir. Não é para garantir vaga. Porque a vaga já está garantida no nacional. No intercolegial nacional. Mas é para literalmente. Ser aquele combate de desfecho. Do herói contra o vilão. Sabe? Do mocinho contra o cara que é mau. E o mau ali é a Ayano. A Ayano sendo completamente. Uma imbecil. Ela é desgraçada. O anime inteiro. Então ela literalmente faz o papel de protagonista antagonista. Ela é literalmente o vilão da história. Mas ela é um vilão com uma puta de uma justificativa. Ela é totalmente destruída. Mentalmente falando. E aí que é a pegada. Aí tem os outros personagens secundários. Tem alguns personagens de habilidade. Também que jogam badminton. Que são aqueles vilões intermediários. O oponentes intermediários. Tipo essa aqui. Que é a menina que foi adotada pela mãe da Nagisa. Essa larinha aqui. Que o nome dela é... Connie. A Connie ela foi adotada pela mãe da Nagisa. No estrangeiro. Ela é alemã. Se eu não me engano. E ela é tipo uma grande jogadora de badminton também. E tem uma relação toda com a Uchique. E tal. Como mestra dela. É meio que a mãe... Não sei se é mãe de verdade. Ou se é só é mestra mesmo. Aí fica meio confuso. Tem a Erena. Que é a melhor amiga da Ayano. Que dá um puta de um suporte psicológico. Genial para a Ayano. É incrível. E por outro lado. Temos a Rico. Que é a melhor amiga da Nagisa. Que também dá um puta de um suporte para a Nagisa. É só uma dupla. A Erena e a Ayano. E a Nagisa e a Riko. São uma amizade. Uma dupla absurdamente fenomenal. É uma dinâmica de interação entre personagens muito boa. Aí tem essa Kaoruco também. Que é uma grande jogadora. Que foi a primeira derrota da Ayano. A Kaoruco. Ela trapaceou um pouquinho. Contaminou a Ayano com a gripe dela. Antes da partida. E detonou a Ayano. E foi quando a Ayano perdeu a mãe. Por causa dessa partida que a Ayano. A Oshika largou a Ayano. Mas a Oshika já estava querendo meio que dar uma... Cortar o cordão umbilical da Ayano. E fazer ela se tornar uma atleta por si mesma. Se apaixonar pelo esporte. E não pela... Fazer o esporte pela mãe. Fazer o esporte em referência à mãe. Em destino à mãe. Em direção à mãe. Kentaro aqui. Esse cara que você pode ver. O Shachibana Kentaro. É o treinador da equipe da escola. Onde a Naguiz. Ayano. A Riko. E outras colegas dela. Estão matriculadas. E são esportistas lá. Aí o Ika. Eu não lembro quem é. É uma pessoa de suporte. Eu não lembro quem é. Vamos ver quem ela é. Não tem ninguém. Eu não lembro quem ela é mesmo. Eu não tenho a mínima ideia. Mas voltando. Essa aqui é uma das oponentes também. Famosa. Que fazia... Era grande amiga da Riko. A Nozomi. Nozomi era uma grande amiga da Riko. Do fundamental. E elas praticavam badminton juntas. Só que a Nozomi ficou muito melhor que a Riko. Porque ela tem muito mais técnica. Ela tem um conflito entre as duas também. De um modo ou de outro. É fenomenal. A Arena desempenha o papel de gerente do time de badminton. Esqueci de falar isso. Mas é importante também. Porque ela gerencia toda a equipe. Trabalha com o treinador e tal. Acho que essa Yuki é a maior professora da escola. Eu não tenho certeza. Mas de um modo ou de outro. Voltando. Essa série Ranebado. Ela desenvolve muito bem todos esses conflitos. Todas essas intercalações. O conflito final. Que é o desfecho da grande batalha. É fenomenal. É fenomenal. Os jogos são emocionantes. A direção do esporte. De como os jogos funcionam. Tanto físico. Quanto emocional. Quanto o jogo de câmera. O último episódio é muito bom. Muito bom mesmo. Como eles fazem o esporte. Ganhar uma essência. Ganhar uma dignidade enorme. Nas mãos. Enfim. Acho que é adaptação. Acho que isso é baseado no mangá. É. Baseado no mangá. Da adaptação para anime. Que esse cara fez. Terminado o mangá. Não sei se o mangá terminou. Vamos ver. O mangá. Tem 16 volumes acabados. É um mangá completo. Mas enfim. É um anime que eu recomendo demais. Me surpreendeu muito. Ele tem uma nota um pouco injusta. Numa animilista. É um 7. É um 7 honesto. Mas. Cara do céu. Os arcos de personagens. As personagens. O desenvolvimento das personagens. Tudo focado nas personagens. Mas também no esporte. No jogo. E na. Enfim. Ele não é aqueles animes de esporte. Tipo. Tem no Ace Onerai. Que eu já fiz review aqui no canal também. Que tem fantasia no meio. Tipo. Tem golpe secreto. Tem. Tipo. Aquele super campeões. Onde você chuta a bola. E a bola faz uma curva bizarra. Ou tem poderzinho. Não. Ele é um anime de esporte. Slice of Life. Ou seja. De segmento de vida. Ou seja. Ele tenta ser muito verossímil. Ao normal mesmo. Ao ver realidade. E ele é muito verossímil. Ao ver realidade mesmo. E. Isso dá uma. Uma carga muito mais interessante. Assim. Porque. Não é um anime muito shonen. Ele é um anime. Sem nem. Ou. Jossei. Entre aspas. Ele é um anime maduro. Então ele não fica apelando. Para poderzinho. Técnica. Não sei o que lá. É literalmente. A realidade transferida. Ou seja. O esporte. Na realidade. Transferida. Para uma película animada. Ou mangá. No caso. Que é baseada em mangá. Mas. É. Muito. Muito. Mesmo. Bom. Eu gostei demais. Desse anime. Realmente. Adorei. Não tem nem o que falar. A direção. A condução do anime. O modo como eles encadeiam. Os conflitos. As resoluções dos conflitos. Quando eles. Quando eles. Mostram a mãe. A Oshika. Falando da filha. O porquê que ela fez aquilo. A Oshika é uma lazarenta. A Yana. Ela não desculpa. Não dá para desculpar. A Yana. Ela é muito babaca. Ela é muito desgraçada. Ela é repulsiva. Literalmente. Repulsiva. Não dá para desculpar ela. A Nagisa. Acaba sendo aquela personagem. Mais. Digamos. Afável. Entre aspas. Porque também. Ela tem. Alguns altos e baixos. No anime. Mas é a personagem. Mais gostável. Assim. Do anime. E. É isso. Cara. Anime. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Muito bem feito. E. Muito. Reconfortante de ver. Porque é um anime. Que vale a pena ver. E eu. Eu pulei ele na temporada. Que ele lançou. Mas fiquei muito feliz. De ter pego ele de rebote. Depois. E ver. Aos poucos. Conforme um outro. Fã Subber lançava. O Nippon. Fã Subber começou a lançar. Eu comecei a ver conforme eles lançavam. E valeu a pena demais. E é mais ou menos isso. Se puderam ter uma ideia. Achei da estética do anime. É um anime muito bonito. Muito conceituado. Muito. Agradável ao olho. Ao olhar né. Ah. Cara. É fenomenal. Fenomenal. Todos os detalhes. As personalidades dos personagens. São razoáveis. Tem algumas bobeirinhas assim. Alguns episódios mais descartáveis também. Mas são bons também. Porque fazem parte do aprofundamento dos personagens. Então vale a pena. Dá um pouco de dó. Dessa menina loira aqui. Da Connie. Porque. Ela acaba não tendo tanto destaque. No fim das contas. Porque não dá tempo. Não tem pra desenvolver o arco dela melhor. Mas paciência também. Faz parte. Mas é isso. Pessoal. Vou cortar aqui. A review ficou um pouco longa. Vamos ver se não está de boa. Mas. Realmente gostei bastante. Recomendo pra quem quiser ver. É um anime de esporte. Que entra numa boa. Um bom ranqueamento. Dentre os meus animes de esporte preferidos. Junto com o Hajime no Ipo. Eu não vejo muito anime de esporte. Mas. Dos que eu vejo. Os animes de esporte. São bons. São animes que é. Meio que fácil de fazer. Bons animes. E. Que bom. Que bom que esse anime. É um dos bons também. É isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Acho que me repeti bastante. Em alguns momentos do vídeo. Desculpa por isso. Como fala sem roteiro. Acaba ficando um pouco caótico. Mas tudo bem também. É só pro hobby mesmo. Então foda. Fala aí pessoal. Até mais.